Estar neste movimento pacífico, a comunidade, a sociedade, a violência muçulmana no Paraná também tem prestar seu apoio ao povo sírio em prol da paz na Síria. Nós somos contra toda e qualquer intervenção imperialista na Síria. Os Estados Unidos, com o apoio das nações europeias e até mesmo alguns países árabes, como a Arábia Saudita, querem atacar uma nação soberana chamada República Árabe da Síria. Os Estados Unidos, até agora, não se envolveram diretamente no conflito. Assistem a uma crença de fora, financiando com dinheiro que há grupos e mercenários terroristas que têm provocado a morte de semis inocentes.